Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Samuel capítulo 22 Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Odolã. Seus irmãos e toda sua família, ouvindo isso, foram juntar-se a ele. Todos os que viam em miséria, os endividados, os descontentes, foram ter com Davi e ele tornou-se o seu chefe. Estiveram com ele cerca de quatrocentos homens. Dali foi Davi para Massa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, Permite que meu pai e minha mãe venham habitar no meio de vós, até que eu saiba o que o Senhor me reserva. Apresentou-os, pois, ao rei de Moabe, e ficaram com ele durante todo o tempo em que Davi permaneceu no fortim. Mas o profeta Gade disse a Davi, Não fiques no fortim, parte, volta à terra de Judá. Davi partiu e internou-se na floresta de Ha-hete. Saúl foi informado de que havia descoberto Davi e os seus. Estava o rei em Gabá, sentado debaixo de uma tamareira na colina, com a sua lança na mão, tendo todos seus familiares em redor de si. Saúl disse-lhes, escutai, benjaminitas, será que o filho de Gessé dará a todos vós campos e vinhas? Irá ele fazer de todos vós chefes de milhares e chefes de centenas? Por que vós conjurastes contra mim? Ninguém de vós me informou que meu filho tinha feito aliança com o filho de Gessé. E ninguém cedeu o trabalho de avisar-me que meu filho instigava meu servo contra mim para armar-me, ciladas como ele o faz hoje. Doeg e Edomita, que era o primeiro entre os domésticos de Saúl, respondeu, eu vi o filho de Gessé chegar a Nobe, a casa de Abimelec, filho de Aqtobi. Este consultou o senhor por ele e deu-lhe provisões, entregando também a espada do filisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Abimelec, filho de Aqtobi, com toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, chegando eles à presença do rei. Saúl disse-lhes, escuta, filho de Aqtobi, eis-me aqui, meu senhor, respondeu ele. Por que, retomou Saúl, conspirastes contra mim, tu e o filho de Gessé, deste-lhe pão e uma espada, e o consultastes Deus por ele, a fim de que ele se revolte contra mim, e me arme ciladas como hoje acontece? Abimelec respondeu ao rei, haverá entre todos os teus servos alguém mais fiel que Davi, gerro do rei, teu conselheiro, um homem estimado por toda a tua casa? Foi porventura hoje que comecei a consultar Deus por ele? Longe de mim qualquer ideia de revolta. Não atribuo ao rei crime algum ao seu servo, nem a sua família, teu servo nada soube de tudo isso, nem pouco, nem muito. O rei disse, tu morrerás, Abimelec, tu e toda a tua família. E dirigindo-se aos guardas que o cercava, disse, id, disse ele, matai o sacerdote, senhor, pois fizeram-se cúmplices de Davi. sabiam de sua fuga e não o preveniram. Mas os guardas do rei se recusaram a levantar a mão contra o sacerdote senhor. Então o rei ordenou a Doeg, vamos, férios, e Doeg e Oidomita. Aproximou-se e foi ele quem matou os sacerdotes. Massacrou naquele dia 85 homens que vestiam o efódio de linho. Ordenou também Saúl que fosse passado ao fio da espada a cidade sacerdotal de nome. Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, de peito, bois, jumentos, jumentos e ovelhas. Só escapou um filho de Abimelec, filho de Aqtobi, chamado Abiatar, que se refugiou junto de Davi. Abiatar anunciou-lhe que Saúl tinha massacrado o sacerdote senhor. Davi disse-lhe, Eu bem suspeitava naquele dia que estando ali Doeg e Oidomita, ele iria contar tudo a Saúl. Sou eu o culpado da morte de toda a casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Aquele que odeia a minha vida, odeia igualmente a tua. Junto de mim estarás seguro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os endividados, os descontentes uniram-se a Davi, que na verdade eram fugitivos. Rejeitados, sua sorte só melhoraria se ajudasse o filho de Jessé a tornar-se rei. O controle dele sobre este grupo novamente demonstra a sua desenvoltura e habilidade para liderar e motivar os outros. É difícil constituir um exército com bons soldados, mas é preciso ainda maior liderança para tomar um batalhão com o tipo de homens que se seguiam o futuro rei. Este grupo eventualmente formou o centro de sua liderança militar e produziu os valentes de Davi, como está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, seguintes. Aparentemente, os principais oficiais de Saúl eram da tribo de Benjamim, assim como ele. Davi era da tribo vizinha de Judá. O rei apelava para a lealdade tribal para manter-se no trono. Por que Saúl mandou matar seus próprios sacerdotes? Ele suspeitava de uma conspiração deles. Davi e Jônatos. Sua suspeita veio do relatório de Duduégui, que fragou Davi em uma conversa com Abimelec. E sumo sacerdote ainda receber comida e uma espada, como está no capítulo 22, de 9 a 10. A atitude de Saúl demonstrou sua instabilidade mental e emocional e seu distanciamento de Deus, a destruir tudo em nobre. Saúl colocava a cidade debaixo da proibição. Declarava-se totalmente destruída. Descrita em Deuteronômio, capítulo 13, do 12 a 17, que seria usado apenas em casos de idolatria e rebelião contra Deus, mas foi Saúl, não o sacerdote que se rebelou contra o Todo-Poderoso. Porque Deus permitiu que 85 inocentes sacerdotes fossem assassinados. Suas mortes serviam para mostrar à nação como um rei. tomara-se, tornara-se um tirano. Onde estavam os conselheiros de Saúl? Onde estavam os anciões de Israel? Às vezes Deus permite que o mal ocorra, a fim de nos ensinar que jamais devemos aceitar que os sistemas malignos floresçam. servir a Deus não é ingresso para a riqueza, sucesso ou saúde. O Senhor não prometeu proteger as pessoas do mal deste mundo, mas garante que toda a maldade será abolida. Os que permanecem fiéis nas suas provações receberão grandes recompensas no porvir, como está em Mateus 5, versículo 11 a 12, Apocalipse 21, de 1 a 7, Apocalipse 22, de 1 a 21. Abraté fugiu até Davi com uma estola sacerdotal, como está no capítulo 23, 6. A vestimenta que continha o urim e o tumim, dois objetos que o futuro rei costumava usar para consultar a Deus. Esta indumentária era provavelmente o único símbolo do sacerdócio que sobreviveu à incircunção de Saúl e foi preservado no acampamento de Deus, como está no capítulo 23, 6. Saúl aboliu o sacerdote, mas quando o filho de Gessé tornou-se rei, colocou Abiatar como um novo sacerdote. Esse exerceu funções em todo o reinado de Davi. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.